Música 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 Amor que não julga Amor que não condena Amor que não julga Amor que não julga Amor que apoya Amor que não tem interesse Amor que não tem interesse Será que nós estamos amados Amados nossos irmãos Com esse amor Será que nós estamos amados Amados nossos irmãos com esse amor Deus está falando No meu coração Que nós precisamos ter amor Quando Deus Quando Deus foi dentro Particular com a igreja Saiu no carinho No capítulo 10 ele disse Eu tenho me agradado Nas suas obras igreja minha Mas tem uma coisa Que está faltando O cálice do amor está pequeno O cálice do amor Agora Olha pra onde tu perdeste o amor Volta as primeiras obras Volta o amor Volta o amor Começa a amar Olha as almas Olha a igreja Abre o seu pastor Abre o seu esposo Abre os seus filhos E descenda do amor Interceda com o amor Lua-se com o amor Lava a roupa com o amor Lavra a louça com o amor Passa quando o amor Amém Deus tem que ser medo com aqueles que tem o meu Senhor e eu mesmo espalhasse por eles.